E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Leo da Tiger, minha família. Esqueça tudo, papai. Hoje eu vou dar o meu primeiro, primeirinho rolê com a minha Tiger 0KM, papai. Sem placa, esqueça tudo. Olha isso aqui, mano. Hoje eu reuni todos os meus amigos, né, você tá com a Tiger, só que essa Tiger, né, tá ligado, né? Isso aqui é pra Dani, vai dar uma vair também de Tiger. Dani, Dani, Dani. Mano. Tá preparado pro rolê de hoje? Não. Por que não? Porque vocês andam muito rápido. A gente anda um pouco rápido. Um pouco? A 200? Não, nós estamos a 200, assim, só esse vídeo não vai monetizar, né, Daniela? A gente anda na velocidade da via. 70. Ah, entendi. Mano, a Dani conseguiu uma Tiger também, que essa daqui é do Mosca, avança que anda, é uma rebaixadinha, pra Dani conseguir andar. O Renan também tem uma Tiger, né, Renan? É, aquela 2010. É, mas é bonitinha também, ó. Ah, é um pouquinho antiga, mas é legal, ó. Tá toda velha, vocês tão vendo, né? Mano, agora a Dunan é igualzinha a minha. Olha essa moto, mano, como fica estileira. Cheio de baú. Não, bagulho e massa, papai. Esqueça tudo. Bora acelerar. Mano, hoje eu fiz o rolê, falei, rapaziada, pega as motos de vocês, os carros de vocês, vamos andar de moto, porque, velho, de verdade, eu tô muito ansioso pra dar o primeiro rolê com a minha Tiger. E vocês sabem que eu tenho várias motos, né? Eu tenho a XJ6, eu tenho a minha Hornet, eu também tenho a CBR e eu também tenho agora a Tiger. Quatro motos. E eu vou emprestar essa aqui pro Jaiminho. Jaiminho, vamos dar o rolê, papai? Vamos. Mano, vai devagar com a XJ6, o bagulho é nave demais, tá só o cano. E eu vou começar, mano, a emprestar as motos pros meus amigos pra poder dar uma volta. Coronado! Você vai de Hornet, né, Coronado? Vai de Camaro, Zé? Ô, Zezé, eu pensei que você ia de moto com nós. Tá faltando isso aqui, mano, tá faltando isso aqui pra poder ir com vocês. Ah, aí sim. De Porsche, vai de Porsche? Eu vou de Porsche junto com vocês, pai. Boa, bebê. Tchau, rapaziadinha, é o seguinte, mano, hoje eu estou aqui no site da Bez pra jogar com vocês o jogo novo. Você maior dos 18 anos quer jogar também? Já clica no primeiro link na descrição do vídeo e bora lá, mano. Já usa meu bônus Leo 2022 pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000,40 rodadas grátis. Demorou? Mano, esse é o bônus de boas-vindas que eu e a Blaze tá dando pra você jogar da hora. Então vem com a gente, papai. Clica no link aqui, faz seu cadastro e bora. Mano, pra você colocar o dinheiro na Blaze é bem fácil. Clica em depositar. Depósito é pelo Pix e o depósito mínimo é de R$1.000. Mano, joga com seus amigos que é muito divertido, tá ligado? De verdade mesmo. Você vai colocar o valor que você quiser, R$1.000, R$10.000, R$20.000, R$30.000, faz um rachão com seus amigos, cada um dá R$10.000. Mano, é massa demais jogar, juro. Depois que você colocou o dinheiro, já vai cair aqui na sua banca. Eu tô com R$1.840 na minha banca pra jogar agora. E hoje a gente vai jogar o jogo novo da Blaze que eu gosto muito, mano. O Fruit Slice. Rapaziada, vou colocar aqui pra vocês verem. R$1.000. Mano, é muito massa esse jogo, vou explicar pra vocês. Começou aqui, pronto, já. Vocês estão vendo várias frutinhas subindo, certo? Eu tenho que cortar essas frutas. Quanto mais eu cortar a frutinha com multiplicador, mais eu vou ganhar, tá ligado? Então, bora lá. Não posso cortar a frutinha errada. Ah, e lembrando, eu não perco se a frutinha cair. Não tem problema, não preciso cortar todas as frutas. Só que eu escolhi, entendeu? Então bora lá, vamos jogar. E a primeira frutinha vai ser essa aqui, ó. Esqueça tudo, papai. Já multipliquei por 1.37. Já ganhei 372 de lucro. Opa, uma perinha aqui que ganhou muito. Mano, pagou demais, 1.42. Mais uma, só mais uma. Nossa, R$2.900, rapaziada. Com três frutinhas, com três. Mano, eu vou cortar só mais uma, só mais uma. Esqueça tudo, papai. Essa aqui, ó. Sim, R$4.510. Retirei. Mano, fiz R$5.350 na minha banca, jogando apenas uma vez, cortando. Quantas frutinhas? Quatro frutinhas. Esqueça tudo, mano. O melhor jogo da Blaze pra mim é esse aqui. Se você já quer jogar agora, mano, clica no primeiro link na descrição do vídeo. E bora, papai. Vamos fazer a boa. Mano, lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender. E como que você retira o seu dinheiro? Vem com o pai. Ó, clicou aqui no bonequinho, clicou em sacar, vai colocar o seu pix e já tá na sua conta. Na Blaze as atiradas mais rápidas. Entendeu? Então bora jogar e partiu. O vídeo. Então bora, bora. Você vai de camaro? Não consigo ir de moto, meus braços. É pra cima de um dinossauro, né? O coronado vai de camaro mesmo, porque de moto ele é um perigo. E o Gui nem se fala, né? Não. Ô, desculpa. Você de carro são muito bons. Se fosse só reto daquilo aí, ele iria. Mas como tem curva, eu não preciso tirar. Tá certo, tá certo. Olha quem também vai de moto nova, horneteira do moto. Mano, esse rolê aqui eu marquei pra nós, vai ser massa, hein, papai? Vamos lá. A minha também é campear, mas eu vou aí junto pra gravar. Não? É isso? Mano, hoje vai ser o motoblog raiz. Vambora? Bora? Bora, cênero. Cê vai levar a garupa? Só que é 1D, pai. É 1D, vida. Ei, Thiago, essa aqui é sua, bebê. Essa aqui é você. Meu amigo é rico. Mano, eu emprestei a minha repsal pro Thiago ir nesse rolê. Chama, papai. Essa é sua. Olha. Olha. Mano, é pra todo mundo ir nesse rolê, pai. Bora! Bate. Vambora. Bora, mano. Vou pegar minha moto nova e partir eu dar um rolê de moto com meus amigos, papai. Mano, eu amo isso. Amo. Todo mundo mudando nas motos, todo mundo rindo. Chama! Chama! Passa, cara. Vamos pegar. Passa, velho. Vai ler, gente? Bora. Vai devagar, cuidado. Vou deixar. Bora. Vamos. Então, bora, rapaziada. Mano, tô muito feliz de dar esse rolê hoje com a minha moto. Zero KM. Você tá maluco, mano? Muito massa demais. Vou ligar ela aqui. Ai, velho. Que massa, velho. Juro. Que moto massa. Liguei a bichuda. Mano, o bagulho nem faz força pra subir. Vambora. Então, bora lá, rapaziada. Primeiro rolêzão, mano, com a minha moto nova. Que incrível, mano. Minha moto zero KM. Mano, que massa, velho. Ó, robôzão, Thiago. Nervoso, rapaz. Tá, porra. Esqueça tudo, papai. Que onda vai ser hoje? Incrível, mano. Juro. Essa moto, mano, tem kick it shifter. Você não precisa apertar a embreagem. Ó. E reduzindo. Que louca. Mano, o torque dessa moto é muito bom. Você tá doido, mano. Olha esse rolê, papai. Chama. Vamos parar ali no posto agora. Mano, vamos encher os pneus. Colocar gasolina nas motos. Chama. Esqueça tudo. Ô, chefe, pode completar pra mim, por favor. Ixi, eu não sei. O que que coloca aqui? Gasolina normal? Normal. Ô, não. O que que coloca aqui? Você tem uma moto igual a minha? Gasolina normal? Normal, chefe. Pode completar pra mim, por favor. Primeira abastecida da minha moto nova, rapaziada. Esqueça tudo. E aí, Jamin. Tá sentindo a onda de XJ, né? Ô, boa, tu vindo. Os caras passaram retro, irmão. Não, eu também. Boa. O Thiago passou empinando. O Thiago passou empinando, cortou e tingiu do lado deles. Mentira, gente. Ó, viado. O Thiago é o C. O Thiago é o C. Você que fez isso? Viado, ele tá ali, ó. Viado, o Thiago é louco, viado. Ó, mano, os caras já começaram a fazer cagada, Jão. É o D, é o D, é o D. É o D, vida. É o Camaro, o Camaro. Ah, é o Camaro, velho. E o outro meio, bonitinho. Ó, mano. Mano, todas as mortes já tá aqui. Só o bolo do Coronado que já foi indo. Chama, papai. É, e eu preciso calibrar o pneu, peraí. R$80,00. R$80,00? O Coronado preparado? Não, o Coronado... Foi indo pra cada lado, viado. O Coronado vazou pra baixo, a Dani e o Renan também. Não, o Dani e o Renan também. Pois é. Um mais atrás, assim, é possível. O Coronado passou 20 por hora. Tá pago. Paguei a sua, Thiago. Vambora. Bora? Bora, bora, bora. Tudo certo? Certo aí, Boto? Certo, Jemim? Primeira abastecida da minha moto. Você tá doido? Deve estar com o tanque cheio agora, bruta. E aí, Boto? Vamos marchar? Chama. Coloquei R$32,00 na frente. Tá com R$40,00 atrás. Tá bom? Vamos nessa, papai. XJ6. CBR1000, minhas duas motos, mano. Essa aqui é a terceira. R$40,00 eu não emprestei pra ninguém, não. Tá sem placa. E deixar na mão do Coronado, você já viu, né? Rapaziada, quero falar dessa moto aqui agora com vocês. Nunca tinha andado numa big trail assim, tá ligado? E como é a primeira vez que eu tô andando nela, eu quero falar, tipo, tudinho pra vocês. A bicha é boa de torque, hein? Juro. Que moto boa. Mano, que moto gostosa, véi. Sério, ela é tipo... Grandona. Ela é forte, tá ligado? Que mais? Eu sei que ela é muito tecnológica. Tem vários... Modos de andar com ela. É... Deixa eu ver aqui, ó. Menu. Ela tá no modo esporte aqui. Tem o modo... Normal. Modo chuva. Aqui dá pra mim... Ué? Não entendi. Não deu pra me colocar no modo... Modo mais pica que tem. Eu não sei mexer muito na moto, rapaziada, mas vou aprender. Eu acho que eu não posso estar muito rápido pra mexer nisso, eu tô correndo. Chama, bebê. Mano, ela é muito confortável, véi. Olha isso. Mano, muito confortável. Ela faz as curvas, ela é forte. Dentro dessa bolha aqui nem pega ar, Zé. Olha isso aqui. Nossa, véi. Que louco. Nem bate-vento. Entendi tudo. Você está de casal. É os D, vida. Você tá doido, mano? Vamos partir, vamos encontrar todo mundo junto. Vou ver se eu consigo colocar no modo mais esporte ainda. Que aí desliga o controle de tração, desliga todos os bagulhos. Olha o rolezão, papai. Chama. Tô feliz, mano. Tô feliz de estar dando esse primeiro rolê com a minha moto nova. Com meus amigos. Juro. Eu acho que merece só o cano aqui, hein. Aí já arrumou uma outra amiga aqui, ó. Pra dar um rolê com nós. Ô, tio, cabe aí, Zé. Eu não tô vendo onde que tá o sinal. No verde eu vou sair, hein. O Gabs vai de dor na minha vez. Já não tira a mão, já era. O Gabs é maluco. O Gabs é maluco, Zé. Ganhou. Ô. Ela não tá levantando. Eu tenho que arrumar alguma coisa aqui pra ela levantar. Pensa tudo, papai. Ah, eu tô sem placa. Eu podia ter passado. A minha Tiger tá sem placa. Eu parei no radar. Editor, volta no replay na hora que eu fui sair e o Gabs entrou na minha frente. Eu fiz assim, ó, pra não pegar. Mas ela foi coisa pouca também, né. Nada de grave, não. E outra. Eu fiquei muito pra trás, hein. Eu não tô acostumado a dirigir esse tipo de moto. Tipo, pra mim, é diferente, mano. Essas motos grandonas aqui. Eu não tô acostumado, não. Eu prefiro, tipo, Hornet, J6, CBR, CB1000. Eu já tô acostumado com essas motos mais naked, tá ligado? Isso aqui é motovlog em raiz, rapaziada. Já deixa muito like aí, você que gosta. E você, mano, que quer ver mais motovlog com essa moto aqui, ó, deixa o like. E com as outras também, né. Hornetão, JJ6. Eu tô sem placa, eu vou passar voando aqui, ó. Otário! Chama, papai. Agora que a gente vai parar no posto, ou no posto não, no semáforo aqui, ó. Eu vou tentar mexer nas configurações da moto aqui, ó. Deixa eu ver. Vou mexer aqui, ó. Ah, agora dá. Esse aqui, ó, desliga tudo, ó. Aê, desliguei tudo, né. Vamos ver se empina agora. Agora vai. Agora empina, papai. Agora o bagulho fica legal. Desliguei o controle de tração e desliguei o ABS. Desliguei oậtão e desliguei o ABS. Desliguei o motor. A', relaxa. Desliguei o motor. Desliguei o motor. Mano, eu consegui desligar tudo agora, andando não dá É só quando tá menos de 40 por hora É, não tem E agora ela conseguiu levantar Tô, tem kick, não precisa nem perder a embreagem Agora a moto não adora, meu parceiro Tô pegando a mané dessa moto Rapaziada, realmente, mano, é o primeiro rolê Eu não tenho muita experiência com essa moto aqui Mas vou pegar o time Vou pegar, bicho Ela tem muito, ela é muito nova Tem muita tecnologia que prende ela, tá ligado Mas chama, papai Agora vamos entrar aqui pra BR Olha o coronado lá Ei, coronado Será que passa, será que não passa, será que passa, será que passa Sai fora A Dani e o Renan tá ali Beleza, todo mundo já se encontrou aqui Espera todo mundo ficar junto Chama, rapaziadinha Já tamo na BR Vambora, Thiago O guio, o coronado passou Tava esperando esses meninos Bora, papai Bora Esqueça tudo, bebê Ó, que massa, velho Ó, isso aí que eu tô falando, ó É desse rolê que eu tô falando, papai Esqueça tudo Vamos ver se essa bichuda é boa mesmo Mano, que moto é essa? Mano, tu... Sente a bichuda Tá pega Mano, e eu nem acelerei muito Mano, que moto Rápida Mano, que moto Massa, velho Juro Mano, vocês viram isso? Freiei O bagulho chacoalhou, mas não caí Você tá doido, James? Estraiu muito, James Não pode frear assim não, meu parceiro Tem que fazer a curva Ai, velho Deixa eu andar atrás de Tiago Você tá doido? Chama, papai Mano, deu uma derrapadona ali Que meu amigo Não passou uma agulha Você tá doido? Também tá tudo desligado Controle de tração APS Hulk de Porsche Massa ou não? Você tá doido? Mano, que moto sensacional Mano, que moto sensacional Que moto incrível, velho Eu tô brisando nessa moto Juro, moto muito rápida Confortável Confortável demais, rapaziada Ela é tipo assim Isso é louco, mano Pra viajar com uma moto dessa É muito massa Hulk De Porscheira Ô Thiago dando grau Nossa, que olho é esse, mano Que insano Chama, papai Massa, velho Massa Você tá doido? Nervoso, bebê Chama Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou pensar no seu caso, é que essa moto na verdade eu comprei pra mim, mas eu vou dar de presente, né? Eu vou dar pra uma pessoa, vou dar, vou dar. Vou dar pra ele. Fala pra nós. É, eu vou dar. Mas essa moto é do Coronado, né Coronado? Essa moto não é sua? Qual? Qual? Ele parou e acelerou, por isso você não alcançou ele. Olha isso, vem lá embaixo. O que? O que? Olha lá na saída, ó. Olha o Diego, meu Deus. Esses caras que você é ruim. Ele falou que era bem a dele quando ele recebeu. Olha, ele falou que era bem a todo mundo. Eu falei deles aqui, ó. O Thiago passou. Olha o Luciano, você tomou cor de nó, a gente pediu garupa aí, ó. É, não, eu... Você não pregou na curva? Nem tinha curva, ele pregou, olha lá. Olha, volta esse vídeo aí, eu quase batendo no Gabs, ó. Olha o arrancando de trás do Gabs, volta. É, pô. Viu? A velocidade que eu passo de trás do Gabs. A velocidade que eu passo de trás do Gabs. O Gabs, ele veio com a nota de 10, chegou aqui e virou a de 5. Tanto que mexe aquela moto. Prêmio. Eu dei o Luiz Alto pra sair, né? Ele ficou nas duas páginas. Deu o nariz, ó, pai. Mano, o bom de rola de moto é isso, pai. Uma moto é mais forte que a outra, então um deixou o outro passar aqui, o outro que tava acelerando, o outro que freou. É isso, pai. O bom é que todo mundo dá risada no final das contas. Né? Foi nova, né? Foi massa, né? Você vai pedir pra nós? Que isso? Guiapá, né? É dor de casa. Tá bom. Tá querendo pastel? Quero. O que? Presunto que? Jaca. Presunto que? Você quer? Aham. Vai pegar um suquinho de jaca. Tá bom, então. Rapaziadinha, o Gui tá vazando. Acabei de pedir um pastelzinho. Alô, Gui! Ele vai de carro porque... Ô, ele vai de carro. É claro que ele vai de carro. Ai, sai daqui. Você nem quer comer, ô, tireoide. Vai, amor. Não, tireoide 2. Eu vou falar com vocês, escrito, tudo bom? Eu ia falar do escrito, a Dani... Sai daqui do meu macho. Falar que o escrito veio aqui, ô, acompanhado. Nois, você desceu de busão? Desci, eu desci lá na passarela e vim correndo aqui com você. E nois parece o quê? Boneco. O que? Boneco. De massinha, tipo GTA? É, GTA. O tamanho do Léo parece mesmo. Olha aqui, ó, 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 o buleirão, ó. Você tá tudo, papai? Que bumizão, hein? Qual o nome que já comeu? Tô comido. Lá, ele mil vezes. Já pedi um suquinho, tô comendo pastelzinho, já quarto. Eu não sei se você tem algum problema na barriga. Você tem um bicho dentro da barriga, eu juro pra você, mano. Faz ano que você tem um bicho? Sabe aquele bicho aí na boca, com um monte de dente redondo assim? Parece uma... Você tem um bagulho desse dentro da sua barriga. Por quê? Porque tem, já. Você come muito. Você não sabe. Mas você comeu o quê? Nada. Só tomei? Tomou duas garrafas? É porque você tá assim. E você? Eu também. Nem como. Só porque eu ando hoje de manhã... O ganhador de racha! Tô de corrida, filho. Freio na minha frente ainda. Olha aí. Só me derruba. Só que eu caio. Música Rapaziada, depois desse vídeo clipzão pra vocês. Partiu, vamos embora. Vamos embora. Coronado é de Camaro. E aí pai, gostou do rolê? Tô louco. Cês é bravo mesmo, Léo. Massa, né? Ei, Coronado. Chave, pai. Você não vai andar com esse carro velho rápido ou não? Ah, tá ligado. Vou cuspindo fogo na sua cara sem ficar atrás de mim. Mano, vambora. Todo mundo aqui. Esqueça tudo, bebê. Vambora? Vambora. Vambora. Marchar? Vagarinho, agora. É, agora estamos comendo. Tomando um pouquinho. Vamos dar uma brincadinha. Vamos rápido. Alargue-se com capacete. Alargue-se com capacete. Tô colgado? Olha aí, mano. Olha o tamanho do balai, né? Vamos nessa? Eu coloquei a moto nesse tripé dela aí, ó. Nervoso, cara, né? É bom, né, mano? Cavalete, né? Cavalete é bom pra caralho. Deu pra lavar as rodas. Deixa eu ligar aqui, ó. Mano, essa luz que ela tem aqui é muito bonita, mano. É TRLzinho. Eu acho bonita aqui, assim. Cadê a... Não mexe, não. Só não tem. Só não tem. É 2010. Não tem. Aqui, ó. Vira as rodas. Ó. 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 Vambora? É isso, rapaziada. Tamendo embora, então. É, vou gravar alguma coisinha na GoPro, mas logo vai pra finalizar esse vídeo. Que... Né? Tá bom. Tá bom, né? É, tá bom. Vou ler pra legal. Vambora, papai! Esqueça tudo!